ME DEUS Me Deus! ME DEUS... liebe! deus de 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 deus e é aí deus uma nova não a a trouxe aço o o louco deus 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 deu paraquedas oi a pouco para que a o o mal que o mal é é o o o o o o o um jim... vai aqui, menininho vamo cair em cima de um carro, menino vamo cair em cima de um carro, menino menino, escapou, escapou, que tua merda, que tua merda menino, menino, olha pra baixo, menino agora vai, agora vai, agora vai Meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, que épico Nossa senhora, eita Tuti, 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 carinha bugado, tuti, tuti, tuti Carinha bugado, tuti, tuti, tuti Véi Se explodir o meu carro, tu vai sair? Tchiu O louco tio é esperto Ainda que é meu PT bala, galera Ó, 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 que trouxa Um bazar aqui, os loucos estão muito chapados Ó, eu vou rebaixar meu carro, peraí, ó, a diferença, galera Não deu pra tu na bugou, gente, é a puta merda Tô usando nitro já, meu filho, não cliquei pra usar nitro Eita, 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 eita Ó, 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 tum, 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 tum Vamos fazer uma Ranger aqui Oi, polícia, só na boa Vou pegar meu carro, ó, ó, meu carro voador, ó Foi voador Opa, errei Polícia Olha meu carro o dia inteiro Vou rebaixar meu carro, polícia Vou rebaixar, ó, vou rebaixar meu carrinho Ó, carro rebaixado, ó, carro rebaixado, ó, carrinho rebaixado, ó, carrinho rebaixado Bugou Não Galera Quem gostou do vídeo aí Dá um like Ok Quem gostou do vídeo aí Dá um like galera, por favor Ajuda bastante no canal Eu preparei que eu tô regulado aqui Tá Então ajuda no canal aí galera Muito obrigado aí, dá um joinha Se inscreva-se, comente, compartilhe Ai meu Deus do céu Ó esse carrinho aqui ficou mal Só que deu um bug no meu GTA Tive que excluir, mentira, tá lá ainda Então galera, falou Até o próximo vídeo Chiliette, que é aquele morro lá Se for lá Ou se for aquele GTA Minecraft Ou sei lá, obrigado galera E até o próximo vídeo E já volto, mentira, tchau, falou